com a gente no Boa Tarde Rio Grande Especial em cadeia com a Rádio Bandeirantes 94,9. Gente, olha só, pode repetir pra mim aqui, não pode soprar aqui, o Rezende. O que está acontecendo em matéria de fake news? Hum, tá. Ó, existem notícias dando conta, são notícias falsas, fake news, dando conta de que representantes da Defesa Civil aqui de Porto Alegre ou Defesa Civil Estadual estariam realizando vistorias dentro de apartamentos e dentro de prédios. Isso é fake news, isso é notícia falsa, isso é crime, é crime. Então quem divulgar, se você receber aí no grupo do Zap, se você receber no Instagram, postagem, se alguma emissora de televisão irresponsável falar sobre isso, né, der como notícia verdadeira ao emissor de rádio, internet, é fake news, tá. A Defesa Civil de Porto Alegre, a Defesa Civil Estadual, não estão realizando vistorias dentro das casas nem dentro dos apartamentos. Outra coisa, a Defesa Civil também não está recolhendo donativos, não está recolhendo doações nas casas das pessoas. Se a pessoa quer doar, se ela tem disponibilidade, é importante que ela procure um dos pontos de recolhimento de donativos, de doações, e aí ela procura, né, ela procura. O que está acontecendo é que os vagabundos, tem gente que rouba no meio dessa tragédia toda, furta, saqueia, tem os estelionatários do Pix, tá assim, ó, de Pix espalhados pelas redes sociais, de gente que está, ó, faturando em cima da desgraça alheia, tá. E também, né, muito cuidado com essa questão. A Defesa Civil não está vistoriando casas nem apartamentos, ok? E também não está indo buscar donativos, colchões, roupas, roupas de cama, material de higiene pessoal, não é verdade? Água, não. Se a pessoa quiser ajudar, procure um dos pontos preparados pra isso, ok? É um absurdo, né, Bruna? Uma situação como essa, uma enxurrada de fake news. É uma tristeza, né, a gente vê que se aproveitam deste momento, está todo mundo fragilizado, a gente compreende as pessoas que têm que deixar as suas casas, essa ânsia de não estar longe do seu imóvel com receio dos saques que estão acontecendo. De fato, é importante que o Poder Público possa agir, esteja ali garantindo essa segurança também patrimonial, porque é importante, muitas vezes é o que a pessoa levou uma vida pra construir. É triste perder na enchente, é triste perder pra água, mas também é triste e revoltante se for perdido dessa maneira a partir de assaltos. E olha, ainda hoje nós vamos tentar conversar com o secretário.